Agora tá! So os amigos So os amigos Oh, oh So os amigos Oh, oh O que é isso? Os cachos do ombrinho, aquele café de peso Vem devagarinho, não vai quebrar E sobe devagar, se te enganar maluquinha O topinho eu vou te dar porque Dói, topinha não dói, topinha não dói Topinha não dói, topinha não dói Topinha não dói, topinha não dói E sobe devagar, se te enganar maluquinha O topinho eu vou te dar porque Dói, topinha não dói, topinha não dói E sobe devagar, se te enganar maluquinhas Dói, topinha não dói Dói, topinha não dói A CIDADE NO BRASIL Fazendo quarenta e quatro anos hoje Quarenta e quatro aninhos Parece uma menininha de quinze E eu pensando em que é a dor Mas ela sempre é a condição Apesão que eu vou desejado Mato a pipada no teu revoado E a luz de safado Eu vou te dar de tomar cuidado Brata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Brata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, regula, toma, toma, vá pro barco Se liga, dedo, toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, 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 toma Brata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Brata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Toma, 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 toma Abudir, 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 abudir Toma, toma, vá pro barco Toma, regula, toma, vá pro barco Viva! Parabéns! Felicidade! Parabéns!